Atenção em cada detalhe na hora de selar a montaria. Sim, o carinho do peão demonstra a importância dessa parceria do longo trajeto pela frente. Paixão que reúne gente de longe, como o seu Juan, que é de São Paulo. Veio com uma turma de 15 pessoas em busca das raízes do interior. Em São Paulo a gente não tem mais isso praticamente. Então a gente vem para lugares mais longe para ter as cavalgadas da terra. Quem está aqui quer ir para lá, e quem está lá quer ir para o mato. As coisas são diferentes. Então, cascos na estrada. Bora viajar com essa galera. E com a proteção de Deus, como eles sempre pedem a cada saída. 120 quilômetros em 4 dias. A tropa vai do município de Nova Granada até Barretos. Está na cara de cada um a alegria por participar da aventura. É que essa turma ficou longe de viagens assim por 2 anos. Uma pausa necessária por causa da pandemia. É uma retomada. Um reencontro com uma paixão antiga. Seguir a tradição. Uma coisa gostosa que a gente faz. Que a gente quer que nunca termine e que continue. É paixão mesmo. É paixão mesmo. Como diz, paixão caipira. Essa é a coisa boa. Esse é o nosso lema. Claro, o trajeto não é feito todo de uma vez. Existem algumas paradas. E também tem o apoio ao longo do dia. Principalmente da galera da hidratação. Aí moçada, eu tomo uma lavinha para chegar mais perto. Uma lavinha para acabar de chegar no Barreto. Dizem que saco vazio não para em pé. A gente viu ali água, refrigerante e tudo mais. Aí tem que parar para fazer uma boquinha na hora do almoço. O que vocês estão aprontando aí? Nós estamos fazendo um entreveiro, que é uma comida típica aí. Para o pessoal conseguir chegar até na hora da janta, né? Onde nós vamos pousar também. A pausa é rápida e não demora muito para a comitiva seguir viagem. No caminho, passagem por algumas comunidades, como o distrito de Suinana, que pertence ao município de Altair. Aqui, mais uma pausa para o lanche. Ah, claro, e a água para os animais. E foi nesse momento que aproveitei para montar em uma mula e também conversar com dois dos responsáveis pela comitiva Paixão Caipira, que já tem 14 anos. Como é que é perceber, então, que tem cada vez mais adeptos, mais pessoas que estão aderindo a esse movimento de vocês? É uma satisfação muito grande de saber que as pessoas hoje se preocupam com o resgate das tradições brasileiras, né? Porque o Brasil, na verdade, ele foi feito no lombo de cubimula. Nesse ano, a cavalgada conta com 106 peões, o maior número até então. Dos mais novos aos mais experientes... É tão bom estar junto com os amigos, passar umas horas, umas brincadeiras que eles fazem, tudo. O professor é um exemplo para todo mundo, porque é com 86 anos... 86 anos. Um exemplo de exposição. Isso. E vai que vai. Vai se Deus quiser, vai chegar até o final. Opa, com certeza. Com certeza. Boa sorte lá. Obrigado. Obrigado.